Aleluia Glória a Deus Você olha no relógio, vem passar as horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou o pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram, não é me segura e se enganou Deus promete, não esquece que ele é fiel Homem posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Se o tempo te cantar, eu te chorar, mas eu Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar, eu te chorar, passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou A vitória chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Amém, Jesus Amém, aleluia Amém, amados Já a pastora aqui, eu quero convidar ela para orar pela pastora e vento que está trazendo a palavra Amém, os irmãos se coloquem de pé em nome de Jesus Amém, aleluia Aleluia, Espírito Santo de Deus Deus maravilhoso, eterno Pai, aleluia Aleluia, Espírito Santo de Deus, aleluia Deus de glória, Deus de poder, Espírito Santo de Deus Senhor, Pai querido, Pai amado, aqui está tua filha, Pai querido Que nesse momento, Pai querido, ela venha a diminuir, Pai querido, o Senhor crescer na vida dela Aleluia, Espírito Santo de Deus, aleluia Que nós não viemos ouvir aquilo que nós queremos, Pai, mas sim aquilo que o Senhor quer que nós ouvirmos nessa noite Oh, Jesus querido, que nós não viemos sair do mesmo jeito que entramos, Pai Mas reveste nós com o teu poder, com a tua graça, Pai, com a tua unção, Pai Que o Senhor venha usar ela poderosamente na sua presença, Pai É o que eu te peço e já te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus